Como fixar mensagem no topo de um grupo do WhatsApp? Para fazer isso, é bem simples. Abra o aplicativo do WhatsApp e aqui na tela de conversas, procure a conversa do grupo que você quer fixar a mensagem no topo e toque sobre ela para abrir. Agora na tela da conversa do grupo, você pode fixar uma mensagem sua ou de qualquer outro participante que já está aqui, no bate-papo do grupo. Ou você pode digitar uma nova aqui na caixa de mensagem. Por exemplo, evite confusão e enviar a mensagem tocando no botão do aviãozinho. E para fixá-la no topo do grupo, é só você tocar e manter o dedo sobre a mensagem até aparecer essas opções aqui na parte superior. Agora toque nesses três pontinhos e nesse menu que surgiu, selecione fixar, essa última opção. Logo em seguida, ele vai pedir que você escolha por quanto tempo quer que a mensagem fique fixa pode ser 24 horas, 7 dias ou por 30 dias. Escolha aqui o tempo que você quer mantê-la fixa. Nesse exemplo, eu vou selecionar 30 dias e em seguida toque em fixar. E como vocês podem ver, a mensagem já aparece fixada aqui no topo da conversa do grupo. Se você quiser remover a mensagem fixa a qualquer momento, é só manter o dedo pressionado sobre a mensagem e nesse menu, toque em desafixar. E como vocês podem ver, ela é desafixada do topo da conversa. Em grupos, qualquer pessoa poderá fixar mensagens. Somente se a permissão editar configurações do grupo estiver ativa. Caso contrário, somente administradores poderão e verão essa configuração. Se inscreva no nosso canal.